Olá, eu sou o Elita Lorange. E eu sou o Yanxi, e nós somos velhas amargas. Nós somos velhas e somos amargas. Se você, por um acaso, caiu aqui agora, passando paraquedas, não sabe do que se trata, eu vou apresentar esse podcast. Nós somos duas drag queens, o que você não possa ver. Mas, obviamente, o quanto drag queens andamos matiadas 24 horas por dia, todo mundo sabe disso. Mas, afinal de contas, com essa voz, o que mais nós poderíamos ser, não é mesmo? O que mais nós poderíamos ser, ou não ser a entidade. E esse podcast é um registro histórico ao vivo de duas velhas amargas que viram transformações do mundo dos anos 90 para cá. E vão falar disso de uma forma queer, velha e amarga. Pronto, é isso. Mais ou menos, você precisa saber. Afinal de contas, existe outra forma de viver o mundo hoje em dia? Não tem. Então, eu imagino que nós vamos viralizar. Sim. Ao qual o coronavírus. Não, muito cedo para fazer esse piado. É... É... Enfim, minha parte tem de ser cancelada. Nossos ouvintes vão diminuir em 90, por exemplo. Mas vamos lá. E aí, se o tema de hoje é... Nós dois vamos falar, teoricamente, sobre filmes que fizeram a gente perceber a nossa viadagem e por aí vai. E sobre isso, eu tenho uma coisa já a começar. Comentando que é o seguinte. Para você... Eu não sei se tem jovens ouvindo a gente. Você é apenas catarro de idosa. Mas se você, por acaso, é um jovem... Para você, deve ser muito fácil ver um homem que é lado. Deve ser muito fácil ver um homem beijando um outro homem aí. Na televisão, na internet, você joga... Homem beijando um homem. Você acha? Homem beijando um homem. A gente não teve essa facilidade. Como eu falei, há dois pontos mais centrais... Não, realmente. Nosso objeto de punheta eram as cuecas que ficavam na seção de lingerie das lojas americanas, não é mesmo? Porque aí tinha aquele boy que era o modelo da capa, né? Da cueca. E era isso mesmo. Era isso. E também tinha aquela revista. Tinha a revista. A revista era muito mais interessante. A revista da cueca. A revista. A revista da Avon. Da Avon. Não, aquela revista. Tinha umas revistas americanas que vinham com promoção de cueca. E aí veio o modelo se levar para casa. Era outra parada. Mas, como eu falei há dois podcasts atrás, a primeira imagem de sexo gay que eu vi foi no chat da UOL, por imagens. Sim. Então, não era exatamente uma coisa simples. Portanto, compreendo aqui, nossos acessos a conteúdos que possam ser erotizados ou romantizados ou aviadados vem de uma ampla beleza, entendeu? É uma coisa muito diferente. Bom, vamos falar, então, primeiro sobre... Nós temos referências de muitos jovens do que hoje em dia as pessoas veem como personagens iconicamente viados. Mas eu quero te perguntar se na época você considerava esses personagens como iconicamente viados. O exemplo disso, para mim, é, primeiro, o He-Man. Eu, quando era jovem, não é que... Assim, hoje em dia eu consigo observar e ver que, assim, dá para ver. Dá para ver que é. Mas eu não acho que eu identificava isso. É, piadagem, né? Todo mundo usa raiva. O eletro mais felino intensamente já deu uns estibis. Todo mundo... Dava para ver que dava. É porque, assim, é a diferença entre, para mim, a ideia de forçar uma agenda versus você tornar aquilo universalmente conhecido e por aí vai, sabe? Porque se você trata aquele assunto com uma certa naturalidade, você não precisa ficar reforçando. E eu acho que, por exemplo, o He-Man. Grande viadagem. Mas, assim, em nenhum momento era diretamente uma grande viadagem. Eu acho que existia uma grande mensagem subliminar. E, felizmente, para a gente, enquanto jovens e crianças e tudo mais, isso é só estar ali, sabe? Você, em nenhum momento, você questiona isso. Isso não nos fere, sabe? Você entende o que eu estou falando? Entendo perfeitamente e diria mais. Eu diria que a gente tanto não via que eu acho que a galera que só tem memória efetiva ainda não vê. E aí, quando você tem uma xirra cheia de sapatão no Cartoon Network, no Cartoon Network, na Netflix, pela DreamWorks, as pessoas ficam... Mas por que vocês estão querendo colocar personagens... Amiga, para, volta no episódio e assiste. Isso aí você vai ver que ele não precisou botar nada. Ele estava lá, os tempos eram outros e a representatividade era outra. Mas, assim, tem um monte de homens de bigode vestindo harness, sanguinha, barriga de fora, colchão, correndo e agarrando. Então, quer dizer... Com duas... Apenas com duas ou três mulheres em volta. Não tinha mais ninguém. E umas mulheres caminhoneiras dessas, gente. Vai dizer que a Sheila não é? Provavelmente, uma futura sapatão de sítio. Certamente, ela vai aprender a tocar violão, ela vai adotar um cachorro, vai para a Iguaba, sei lá, um equivalente de outro estado, vai para a Uberaba e vai criar galinha, uns pontinhos e chocos. O que eu acho ótimo. Inclusive, olha só, se eu for... Na minha próxima encarnação, eu quero ver sapatão de sítio. Se eu tivesse vindo sapatão de sítio, a gente não tinha passado todo esse perrengue para resolver o problema de gravar esse podcast. Sapatão de sítio já tinha resolvido, já tinha construído um estúdio imitado. Já tinha construído uma torre, na verdade. Já, de transmissão, de internet. Ai, gente, muito difícil ser a bicha, intelectualóide. Nem esperta o seu de verdade, não ter resolvido os problemas. Enfim, viva essa facatão de sítio. Bom, mas aí, além, obviamente, desses óbvios, né, R-Man, Xirra, aí a gente falando um pouco mais anos 90, início dos anos 2000 mesmo, antes da gente entrar nos filmes, a gente tinha outras referências que era o ele, das meninas superpoderosas, né, e assim, o ele, ele tava já, antes das meninas superpoderosas virar um cartum bombado, ele já existia, ele já era um personagem importante, porque assim, logo no começo, o Genji Tartakovich, que foi o criador, as meninas superpoderosas só existiam dentro daquele quadro do Cartoon Network, chamado Cartuns, Cartuns. você lembra disso? Lembra disso, embora eu não tivesse Cartoon Network, eu lembro disso, porque quando eu tinha acesso, passava, e era um episódio muito específico, só com os principais vilões e o... Exatamente, e assim, tinha no máximo dois ou três episódios delas, e ele era um dos personagens, inclusive ele era o maior vilão, na verdade, obviamente que posteriormente eles tiveram que diminuir um pouco o overpower dele, né, porque senão não teria arco pra incluir ele nunca, mas... E ele era essa referência, né? Ele era praticamente o Mephisto, né, que não está em nenhuma série da Marvel no Disney+, embora vocês fiquem forçando, o Mephisto não está lá, mas ele é o equivalente ao Mephisto, essa criatura de outro mundo fora de série, muito mais poderosa. Meio onipresente, Meio onipresente, demoníaco, enfim, eu acho ótimo de fazer um demônio andrógeno meio drag queen de bigode, barba, cabelinho, pega rapaz, salto alto, e canceriana. É complicado pensar nessa representação, na minha representatividade, porque assim, ele tem uma imagem demoníaca, mas ao mesmo tempo ele é o mais poderoso e em nenhum momento a sexualidade dele é questionada, porque é interessante até pensar nesse momento que a gente está mexendo um pouco com um pouco não, bastante sobre a questão de gênero, porque ele é chamado de ele, mas ele tem uma voz extremamente o que a gente consideraria viada, feminada, e tudo mais. Ele fala miando e ele não ia conseguir nunca pegar nenhuma padrão do Grindr, porque ele fala miando, e as padrões do Grindr não pegam sem falar miando. tempo, dizem. De novo, talvez porque eu era uma criança viada, mas eu não sinto que nenhuma pessoa, pelo menos do meu ciclo social, via como esse personagem como uma coisa negativa. Assim, essa criação ou de que ia influenciar alguém a ser alguma coisa. Você tem essa impressão? Eu tenho bastante essa impressão e eu tenho essa impressão postura, aí tem a minha leitura aí de estudante senso humano. A gente não tinha nesse tempo uma... A gente tinha muita fake news, tinha fake news das cartinhas do Yu-Gi-Oh! do Demônio, enfim, sempre teve essa coisa. Mas a gente não tinha uma presença da igreja evangélica em rede nacional. Então, então, você fica em rede nacional. Então, o que acontece é que se você lembrar quem fez as cartinhas do Yu-Gi-Oh! serem demonizadas, já em 2000, que era 2000, não era 90, era 2000, foi o Super Barros no programa do Leão, sei lá. Isso se deu por causa da questão das igrejas sensacionalistas e tal, que começaram a produção do inimigo, porque quando você faz essa coisa de as cartas são do demônio, isso vai influenciar as crianças, tudo é a criação de um inimigo que é o LGBT, o não cristão, né? E aí você vai trocando o comunista, você vai trocando o inimigo para criar essa antítese entre o que é bom da gente e o que é mal e vai levar as crianças embora. Mas eu tenho o bundo de fora também, o bundo de fora era o vilão... Também, novamente, representação de um demônio. De um demônio, meio a viadade que andava com a bunda de fora, pulando na bunda. E ele era o vilão da vaca e o frango. Não era isso? Acho que era. Isso, isso, isso. Da vaca e o frango e também ele fazia mais ou menos o mesmo papéis. O papel de destituar as pessoas, de trazê-las para um outro caminho. Só que em Vidas Superpoderosas e o Marcos e o Frango era a TV fechada. Sim, então era uma referência muito menor, né? Não, não se mexia com TV fechada, porque a TV aberta era muito poderosa e a TV aberta não precisava criar conflitos ou questões da TV fechada. Era um universo diferente porque eram classes sociais diferentes. E aí eu acho que também tem uma coisa de massificação do povo. Eu quero fazer o povo temer isso. Então não adianta ficar gastando bala com gente de classe média alta que tem uma outra qualidade de vida. Eu quero o povo é uma atavogada. Sim, mas ao mesmo tempo, muito logo que esses desenhos ficaram acessíveis para a compra, né? Ou para a primeira emissora que botou tanto o Vaca e Frango quanto o Menino do Senhor Poderoso e tal foi o SBT. Sim, porque o SBT é o SBT, né? Não tem limites. Não, não tem limites. Eu não entendo o processo decisório do SBT em relação às coisas, porque... É o Silvio Santos. O Silvio Santos é um processo decisório. O Silvio Santos até hoje monta a grade. Quando o Silvio Santos morrer, o SBT vai ser outra coisa porque o Silvio Santos segue sendo até hoje aposentado, ele ainda é a última palavra sobre organização de tudo. De grade horária do SBT. O que acontece nos programas, não, mas a grade horária nacional que organiza é o Silvio Santos até 2021. Você vê que maluco. Por isso que a fila dele tem um programa independente do resultado de BOP, de gente assim ou não, foda-se, porque não é sobre isso. É um projeto de vaidade, na verdade. É um projeto de vaidade. Mas antes, falando de Vaca e Frango e o ele das meninas superpoderosas, tanto bom de fora quanto ele, pra mim, na época, eles não eram representativos, porque eu não me via necessariamente nele. Embora eu identificasse eles como o que a gente chamaria de queer, mas obviamente na época nem tinha isso, né? Eu identificava, mas eu não me via tal qual eles, mas eu gostava deles. Também tem isso, porque não era uma versão. porque eles eram seres que divergiam de uma norma e isso era muito interessante. Sim, isso era muito interessante. Os vilões de meninas superpoderosas que eu mais gostava eram ele e a medusa. Por quê? Porque eu já era uma bicha. Sedusa. Sedusa, isso, sedusa. Eu já era uma bichona, entendeu? Então eu já tinha isso aí. E meninas superpoderosas, antes desse, dessa última leva que eles fizeram agora, que foi super higienizada, era super disruptor. Super. Mas sempre foi. Mas todos esses desenhos dessa era foram extremamente. Só lembrando que os desenhos que foram dessa era eram Meninas Superpoderosas, A Váquio Frango, Laboratório de Dexter. Logo depois, o Genji Tartakovsky fez o Samurai Jack também, que é extremamente diferente e até hoje uma referência para muita gente que gosta de animação e de contação de história e tudo mais. Então, era uma época em que era interessante você ser diferente. Era interessante você criar um conteúdo que trouxesse algo novo. Sim, porque o Cartoon Network tinha que se diferenciar dos outros canais de desenho. Os outros canais de desenho seguiam, os outros desenhos, a produção de animação seguia ainda uma forma narrativa muito específica. Samurai Jack é diferente porque Samurai Jack começa um processo de história de início e fim no Cartoon Network porque você não tinha isso. Você não tinha essa era o seu contando uma história e ela teoricamente vai chegar num final e você tem essa evolução desse personagem. Isso é uma coisa de anime, não é uma coisa de animação. E ao mesmo tempo, eu sinto que não era só sobre o Cartoon Network especificamente. Isso era uma coisa, eu também não sei se você lembra, mas eu tenho certeza que você já foi, do Animamundi, que foi o marco. foi uma época de uma produção de desenhos animados, eles eram muito mais sobre arte e menos sobre necessariamente ganhar dinheiro ou fazer uma série e por aí vai. Não que, obviamente, eu tenho certeza que os criadores de A Vá Que O Frango e por aí vai tinham vontade de ganhar um dinheiro, mas assim, era uma época que existia essa permissão de fazer uma coisa que tivesse uma pegada diferente. Cavaleiros do seu dia foi um marco queer para mim, não sei se para você, mas para mim foi porque o Shun de Andrômeda foi meu primeiro crush em homem e o meu amigo de infância tinha um crush no Shiryu e depois a gente descobriu que era viado, né, depois de um tempo que você era realmente viadagem. Mas, e aí eu gosto das afeminadas até hoje, né, veja bem. Mas o Shun de Andrômeda foi uma passionite de criança e era de criança mesmo porque eu devia ter menos de 10 anos quando eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco. E o Shun de Andrômeda ser o meu Cavaleiros do Zodíaco preferido foi um alerta viadagem para todas as pessoas à minha volta e consequentemente para mim, né, porque criança ela não descobre que ela é gay, avisam para ela. Ela é descoberta, né, ela é tirada. Ela é tirada do armário. Eu penso nas pessoas que têm o privilégio de sair do armário para si mesmo. Um dia ele vai falar é o negócio de homem. Inclusive, eu queria saber se alguém ali que está ouvindo a gente teve essa experiência por gentileza me conte essa experiência porque eu queria muito saber como é ser um menino padrão, digamos assim, um menino com comportamento que se espera de todos os meninos e aí depois descobrir o negócio de homem porque isso eu não conheço muita gente assim. Mas... Eu nem não, mas é. Eu fui com toda criança fui comunicado que era viado, né, porque todo mundo vira e fala se a criança você vai ser viado e aí é muito bom. Quando você vira viado eles ficam chocados. Você está me informando há 10 anos sobre isso? É realmente uma surpresa? E aí você vai mexer, quer dizer, você queria estar errado? Não entendi ainda porque que você me disse. Mas enfim, isso meio que foi um queer call pra mim. Eu falei, realmente, isso não é meu, isso deve ser coisa esperta. E o Chão de Andrômeda ele tem momentos muito constrangedores se você pensar bem pra um minutinho. Ele é um personagem constrangedor. Ele chora porque ele é motivo, ele está sempre sendo protegido pelo irmão. Ao mesmo tempo, ele é dito como o mais poderoso do Sobreio de Bronze. O tempo inteiro, no início das séries, ele é sempre referido como o melhor, o mais poderoso do Sobreio de Bronze, o com mais potencial, porque ele tem a defesa perfeita e o ataque perfeito. E aí, durante aquele primeiro torneio, ele vem se tornando parado no lugar, porque as correntes vão batendo, e ela fica lá, diva, maravilhosa, Brasil, e... Outra vez, uma grande referência para o mais cabelo. Não, eu me lembro que logo no início tem uma cena do Shun tomando banho na casa da Saori e aquilo mexeu muito comigo, você já não tem noção como aquilo mexeu comigo. Shun tomando banho foi uma coisa... Mas, além do Shun tomando banho, dele vestir rosa, da armadura dele ter feito, dele ser protegido pelo irmão, ele esquenta o Yoga na casa de Libra. E começa aquela casa de Libra, que é a casa da putaria, porque todo mundo conhece um Libriano, e esse Libriano... Afinal de contas... O Libriano é uma vagabunda em potencial, se você é Libriano e não é vagabunda, você está sendo Libriano errada. Mas, na casa de Libra, o Shun estanta com o técnico do Yoga. Até aí, tudo bem, porque, informação útil, se você encontra uma pessoa com hipotermia, é isso mesmo que você tem que fazer. Se você não sabe... Sim, sim, você esquenta o seu próprio corpo, pois é. Você tira a sua roupa e deita com a pessoa sem roupa, porque a roupa da pessoa está gelada, e você se cobre. É assim que você esquenta as pessoas. Os socorristas de montanha, eles fazem isso quando eles encontram a pessoa perdida. Eles tiram a roupa e deitam com a pessoa para que a temperatura dos corpos vá se igualando. Mas o Shun fez isso de uma forma muito gay. Essa é a que eu entro a discussão. Uma perninha em cima... Mas a pergunta sobre isso é... Ele não teria como fazer uma forma que não fosse gay, porque afinal de contas ele é uma gayzona. Ele é uma bichona, exatamente. E tem uma outra coisa do Cavaleiro dos Unidos também, que aí eu vou até citar o Elvi Coutrin, meu grande amigo educador de francês e literatura. E o Elvi tem um texto muito bonito falando sobre o Afrodite de peixes. Porque eu sou de peixes. Então, para completar a minha desgraça em Cavaleiro dos Zodíacos o meu Cavaleiro de Ouro era o Afrodite de peixes que era um Cavaleiro da beleza que era uma bicha louca que atacava com rosas que estava maquiado de linha pintada. E isso, para mim... E foi muito bom, porque quando o Cavaleiro dos Zodíacos passou na manchete sempre voltava desde o início umas duas, três, quatro vezes na Casa de Leão. Então, o hype em Cavaleiros dos Zodíacos quando chegou na Casa de Peixes quando chegaram os novos episódios era muito alto. Porque Cavaleiros dos Zodíacos nesta época era a maior sensação infanto-juvenil do Brasil. Sim, era a coisa mais diferente que estava acontecendo. No Brasil, se a gente vê a língua hoje em dia é por causa do sucesso de Cavaleiros dos Zodíacos. E a coisa de que, tipo, era sempre no horário que era planejado que fosse o pessoal com as crianças chegando em casa e tudo mais cinco horas TV a cabo não era uma coisa então todo mundo estava ligado naquele horário era incrível. E passava de manhã e da noite que era pra quem estudava de manhã e de tarde poder assistir. Então a manchete passava duas vezes. E o Afrodite ele é uma bicha louca louca louquíssima, loucérrima que ataca com rosas. Então, imagina já era uma bicha que gostava do Shun e o meu Cavaleiro de Ouro era uma drag queen. Aí a gente pode dizer que os desenhos não influenciam, claro. que sim, aí a prova que estou eu aí hoje ainda bem que influenciam. Então a minha relação com esse call de viadagem nessa época foi de um tanto quanto de vergonha que eu tinha muita vergonha do Afrodite Peixes porque as pessoas necessitaram que eu era vergonhoso. Então o meu gay call não é só de Deus hoje também é da identidade gay. Então a identidade gay chegou pra mim chegou pra mim com um chute na cara. A homofobia começou muito cedo. E o texto do Elvio é um pouco o meu sentimento porque depois de adolescente descobrir que eu era realmente uma bichome e tudo bem, a minha relação com Afrodite é outra. Eu amoro Afrodite. Achei incrível. Eu acho ele belíssimo, ótimo, divertido. Eu não me importo se ele está presidendo as batalhas ou não. Acho que ele é maravilhoso. E aí a luta do Afrodite com o Chum de Andrômeda é basicamente a batalha de Volga. Porque elas ficam lá vou jogar rosa. Ai, eu vou bater cabelo. Eu vou jogar aqui minha corrente. E aí eu vou me defender. Não, não vai não. E elas fazem o da filópeo e se jogam e gritam, não sei o que. Não tem irmão e rosa e viado e maquiagem. Ai, gente, é uma loucura. É uma briga pintosa. Eu acho maravilhosa. Eu acho futurista. O drama nunca acaba. E aí o Chum morre. O drama nunca acaba. É, e tal. Enfim, então pra mim Cavaleiro do Zodíaco foi um dos maiores chamados gays. Não só por causa da questão de desejo mas porque Cavaleiro do Zodíaco me deu uma experiência de vivência de bicha como se eu estivesse tipo, adulto pintosa andando na rua. Sabe? A minha infância teve esse drops do que é a sociedade homofóbica e seus desejos de identidade. Isso pra mim é muito marcado. Mas eu vou te falar que falando em manchete me ativou muito mais a viadagem Patrine do que Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que é um marco que as pessoas não falam o suficiente de Patrine porque o pessoal fala tanto de Sailor Moon mas olha Patrine caminhou para que Sailor Moon pudesse correr. Isso é uma grande afirmação. Gente, mas assim se você parar pra reparar já tinha todos os elementos da transformação dos negócios de beleza e tudo mais sabe? Porque todas as armas dela e os vilões eram relacionados a objetos de beleza e não sei o que e tal. Gente, era muito maneiro. eu acho que pra mim isso era muito mais uma grande referência viada que talvez Cavaleiros do Zodíaco porque era tudo muito mágico. Aí eu queria ser a Patrine. Por mágico eu entendo era tudo muito game. Por mágico a gente sente tudo muito, muito muito. Muito. Mas então aí falando sobre Caverna do Dragão que é mais ou menos da mesma época porque foi um desenho que passou durante 25 anos da Globo os mesmos 10 episódios Nunca teve o final e até hoje não sabemos se o Vingador é filho do Mestre dos Lábios ou não. A gente já sabe mas assim não teve o episódio. Caverna do Dragão passou anos e tudo mais e é interessante porque você tem muitos personagens principais porque eram o que 6, 7 talvez então você tinha bastante diversidade no sentido de personalidades muito diferentes e tal então todo mundo podia se relacionar com um ou outro Sim, foi bem esperto porque tinha um menino jovem que é uma coisa que assiste muito criança pequena assiste muito tinha uma mulher negra tinha um menino rico tinha um nerd tinha o o menino principal e tinha a menina tá romântica dele teoricamente só que ninguém precisava dizer isso precisava posto Não, mas eu acho que é isso que talvez tenha me ativado alguma certa referência de viadagem na coisa porque o Presto ele era esse menino nerd mas que vivia essa coisa o arco principal do personagem dele é sobre insegurança e a superação dessa insegurança porque a magia dele só consegue ser ativada no caso quando ele consegue fazer o feitiço certo ter força pra poder botar isso pra fora e etc e o quão alegórico isso é em relação a saída de armário e encontrar seu lugar no mundo e por aí vai sem contar a relação muito esquisita que ele tinha com o Eric que é o cavaleiro que pra mim sempre foi um casal o que nada mais é do que aquela bicha chata rica enjoada demais entendeu tipo o que quer resolver tudo com o dinheiro do pai dele e que chupa rola no beco da zona popular escondida de todo mundo ok foi muito específico e está tudo bem a gente não está falando de um exemplo específico de ninguém mas se alguém quer achar que foi bom é isso aí não é específico de ninguém não vamos aí vamos seguir não é mesmo tinha um amicórnio gente era tudo muito gay era bastante gay mas é os anos 80 que é quando o desenho foi criado ainda era uma época que estava muito progressista ela estava caminhando numa direção de aceitação gay e por aí vai e aí o que que causou essa ruptura bom a gente sabe né foi o HIV a estética era muito andrógena a estética era muito priorida os anos 80 foram terríveis de acordo com a minha mãe a minha mãe é muito a minha mãe é muito feliz que é dos anos 80 é muito bom a minha mãe fala tipo os anos 80 foram ótimos mas não é para ver fora não mas então você sai assim obviamente que a nossa referência principal que a gente tem sobre homossexualidade registrada né ela fica muito voltada para os Estados Unidos mas você tinha nos anos final dos anos 70 e os anos 80 uma aceitação muito maior da população homossexual tanto que as boates estavam abertas as pessoas abertamente faziam as suas festas e por aí vai e aí chegou o HIV basicamente demonizou o que estava começando a ser incluído né hoje em dia a gente até até hoje briga para reverter essa situação né de alguma forma hoje a gente tem outras questões que envolvem que não são apenas o HIV né porque o preconceito ele dura muito mais tempo para sair do que para andar sim você tem outras milhões de questões políticos sociais que mexem aí principalmente como eu falei a criação do inimigo e a proteção da criança porque nos anos 80 você tinha ainda era uma questão de guerra fria muito grande então era fácil criar adversários né a partir do momento da globalização fica difícil você criar adversários internacionais o tempo inteiro que o seu governo vai fazer contato com essa gente e aí fica difícil né não dá para ser o slump tanto que não deu dizer que a China vai ignorar a China não tem como tanto que não tem como como não deu né para fazer e aí você tem criando outras formas de inimizade e aí você tem o HIV que surgiu de uma forma muito louca então as produções que mostravam homossexuais sendo felizes e sendo pessoas boas com vidas interessantes começaram a sumir talvez um dos filmes que mais marca na verdade os dois filmes que mais marca talvez as produções que são muito mais direcionadas não ao público homossexual mas mostrando o público homossexual são Priscila e para o Wong Fu só que assim se a gente reparar o tom desses filmes é muito diferente um do outro Priscila ele foi acredito que no começo dos anos 90 e para o Wong Fu foi alguns anos depois quando o tratamento para o HIV já era uma realidade então olha a diferença como o Hollywood começa a mostrar as coisas muito predatória é bastante predatório a forma porque é muito mais interessante você só reafirmar o que o público já está pensando em relação a aquelas populações do que você mostrar algum tipo de humanidade e Priscila é super melancólico extremamente é muito triste é bem triste é bem melancólico e aí o que eu estava muito animado também porque está tudo muito triste mas eles estão lá fazendo show tem outro filme que também fala muito sobre comunidade só que não é tão famoso vamos dizer assim não sei se é tão famoso mas não ficou tão popular que é Galão das Loucas é Galão das Loucas é maravilhoso mas ele é bem posterior é bem posterior e quando a gente fala de representatividade principalmente hoje em dia a gente quer que os filmes não sejam necessariamente filmes gays tem mas que tenham dois nos filmes porque afinal de contas a gente existe né a gente está porém andando infelizmente com hétero né porque imagina se a vida fosse só viável eu não estava com problema nenhum para mim estava tudo ótimo mas não tem hétero demorou por quê? 30 anos para a gente começar a entender que as narrativas mistas fazem mais sentido do que não claro que ainda vai ter porque se eu escolho contar uma história onde o personagem principal é gay é óbvio que eu vou ter uma série gay né porque é uma série falando sobre as relações dessas pessoas mas se eu tenho uma série que não é sobre um personagem tem um personagem pessoal mas não é sobre um personagem vou dar um exemplo muito rápido de hoje em dia Sex Education Sex Education tem um personagem principal mas ele não é a história não é sobre ele né a história sobre todo mundo e aí no meio disso você é o melhor amigo gay e aí você vai dizer se essa série é a série gay não mas ele tem 50% do impacto e aí você tem uma personagem na segunda temporada que fala que não tem vontade de fazer sexo é a conversa sobre isso só que aí você não precisa necessariamente levantar a bandeira e falar este episódio é um episódio onde nós vamos falar de sexualidade não é uma série sobre sexualidade e aí como sexualidade você tem várias coisas acontecendo ali no meio assim até antes de Sex Education uma série que introduziu questões sobre gênero na verdade mas em nenhum momento levantou uma bandeira e talvez isso seja uma forma muito interessante porque a série não se tornou sobre isso foi Sabrina com o personagem que se descobriu transgênero né eu não lembro nem o nome ah eu não sei porque eu acho essa série muito ruim aí eu só assisti a primeira temporada e o que que tem sim mas bom eventualmente um dos personagens mas é isso é um personagem que transiciona junto com o ator durante a série isso exatamente e aí foi mega interessante porque eu acho que também é isso é tratar isso não como o bicho de sete cabeças que tem que ser você tem que fazer uma palestra sobre o assunto e às vezes tratar apenas como a normalidade do que olha essa é uma coisa que acontece tá sim inclusive eu acho que a gente pode no futuro e aí fica pra vocês ouvintes comentarem se vocês querem ou não fazer uma linha do tempo de representatividade porque a gente não tá nem fazendo necessariamente sobre representatividade a gente tá falando sobre mas não é exatamente o o grande objetivo eu tenho bastante coisa pra dizer sobre isso porque eu eu gosto muito de pesquisar né sobre o assunto e a representatividade na minha opinião pelo menos ela não tá apenas em ver o personagem igual a você não em ver o personagem mas não mas são as pequenas vitórias porque por exemplo eu falei no último podcast sobre a Catherine Hepburn que era uma puta atriz e até o final da vida dela ela fez afirmações muito fortes em relação à representatividade ela nos anos 40 já era uma mulher que usava calça comprida e que não ligava pra esse tipo de coisa e ela escolhia os personagens que ela fazia sem personagens complexos e aí ao mesmo tempo existe um grande boato que a John Crawford era bissexual então existem certos registros de relações que ela teve com outras mulheres e tudo mais então assim isso são representatividades também né e geralmente por incrível que pareça essas representatividades elas vêm do lugar da mulher porque é muito melhor pois é é muito melhor e aí enfim eu fui encerrado essa questão que você não ser uma bicha muito feminina para ser disruptora porque se você for uma bicha muito masculina você é pouco disruptora só você é menos disruptora porque você ainda tem muitos confusos né e também não e tem a coisa do que a gente falou sobre na coisa dos aplicativos e anteriormente também quando a gente estava falando sobre a gay a twink que vira padrão que é a coisa do se você está no status quo por que você tem que brigar é uma coisa muito louca porque essas pessoas que precisam que são assimiladas à sociedade né elas têm apenas o fato de serem zero ou uma minoria claro que elas sofrem frequências estruturais não é lógico mas essas pessoas elas se beneficiam de todas as vitórias da galera que é muito menos privilegiada muito menos pois é nas relações sociais e aí ela pega os xingos porque tipo ah não é muito feio ser homofóbico hoje em dia não é bacana não é de bom tom então dá pra você se assumir gay branco bonito padrão rico e sofrer muito menos do que você sofria há 20 anos atrás mas por que? tem uma chintosa as travestis as sapatão de sítio entendeu? tiveram que fazer as coisas pra você chegar lá porque pra você agora estar no conforto de sair da sua cristalheira né porque nem do armário eu chamo de cristalheira porque todo mundo já sabe que você tá lá dentro né é muito fácil a porta de vidro querida a porta de vidro todo mundo viu você só precisa abrir né enfim e é foda mas isso é um ótimo tema pra gente estimulçar num outro episódio só sobre isso acho bom a Bob the Dry Queen ela fala muito sobre que existem dois tipos de gay da nossa geração pelo menos os de Priscila e os de Parwong Fu e eu acho que a formação de cada um deles como a gente falou são dois filmes que representam a homossexualidade principalmente e travestilidade no caso da de Priscila né Priscila de formas muito diferentes porque um é extremamente triste e fala muito sobre uma melancolia e sobre uma conformação de um status de vida né e outro fala justamente do oposto de uma coisa solar de tipo se botar pra fora de que ser viado ser drag queen que não é gênero a gente sabe mas no filme é quase isso é sobre se botar no mundo é sobre você brigar pelas suas coisas é sobre você não pedir perdão sobre quem você é pelo menos pra mim essa é a mensagem que para o Wong Fu passa pra mim então assim realmente são dois tipos de viado completamente diferentes que formaram esses filmes para o Wong Fu eu vi primeiro é um dos filmes preferidos da minha mãe então a gente via muito aqui em casa e depois eu vi Priscila e é muito bom que ele acompanha o meu processo porque eu mais jovem era tipo vai dar tudo certo tá tudo maravilhoso hoje em dia é nós vamos ter de mover tem agora uma outra questão que ela levanta ok quando criança com cabelo exodíaco com outras coisas eu conseguia ver se eu era uma bichinha só que ela era uma bichinha em processo de não quero ser uma bichinha porque tudo tem todo aquele sofrimento né total aí vem a adolescência na adolescência as coisas começam ficar um pouco complicadas e aí não dá pra você não ser mais uma bichinha e aí você tem outros calls muito diferentes e aí você começa a ver os filmes e falar que hum será que eu devia estar sentindo isso e ontem nós estávamos aqui em casa assistindo a Múmia porque de novo o projeto fazer meu irmão ver filmes você queria ser a Natsunamu 1 nossa eu queria ser qualquer pessoa naquele filme é o filme do tanto faz até os americanos do Texas eu estou pegando naquele filme porque nossa senhora e aí eu lembrei do Brandon Fraser em George o Rei da Floresta que é outra coisa sem camisa muito gostosa gente pelo amor de Deus o Brandon Fraser em George o Rei da Floresta eu não lembro se você perguntasse sobre o que é George o Rei da Floresta eu não sei eu não sou estela eu não sei quem é a mulher que está fazendo um carro romântico com ele eu não sei quanto é que tem um filme mas sem parar George o Rei da Floresta na minha imagem não é o Brandon Fraser de sanguinha extremamente gostoso tem uma voz grossa gente aquele homem era eu não era uma sumidade então eu recebi o ídolo do George o Rei da Floresta porque foi difícil foi difícil tinha muita propaganda no ônibus eu pegar o ônibus pra ir pra escola sim é outro filme que fala veladamente sobre homossexualidade mas também de uma forma extremamente melancólica Entrevista com Vampiro nossa Entrevista com Vampiro gente dois pais gays né dois pais gays e posteriormente a Anne Rice até afirmou que era isso mesmo o Louis era casado com o Lestat e por aí vai porque assim existe uma coisa também que o filme deixa isso meio será que eles trepavam? trepavam será que eles ficavam de pau duro porque eles estavam mortos né é porque eu sempre me questionei se eu saio de eles não circulam como eles ficam de pau duro e o livro mostra o Armand como uma grande bichona sim e aí uma das piores adaptações de todos os tempos de personagem foi o Antônio Bandeiras como Armand que o Antônio Bandeiras é tudo que o Armand não é o Armand é inacebo de 18 anos não menos menos de 18 anos 18 né ruivo de cachinho e eles me batem um latino enorme e é muito triste porque o Armand pra mim ele daria o checkmate da viadagem no filme e aí quem assistisse o filme nunca no planeta ia pensar que aquele casal não se comia ia ter uma bichinha com um escravo sexual acompanhando ele em plena França é França que eles vão? é França não? é a gente passa um tempo na França mas eu acho que o que o teatro de vampiros ele não é na Espanha eu acho que ele é na ele não é na Itália é na Espanha é na Espanha assim e a cerejinha do bolo mas eles quiseram botar o Antônio Bandeiras e esse filme usa os atores que estavam em em atenção na época em ascensão demais gente o Tom Cruise e o Brad Pitt eram homens de Hollywood eles tanto eram homens de Hollywood que nessa época 30% dos filmes eram produzidos com eles na final de contas nós sabemos que o Hollywood só tem 7 atores né 2 atores de Hollywood dos anos nos anos 90 era Brad Pitt e o Tom Cruise Tom Cruise é esse que se nega a envelhecer mas isso é um assunto que é outro momento já que a gente está falando sobre filmes que a gente viu que aparecem veados e que mexe com a gente né porque veados em formação que veem esses filmes ficam aterrorizados um deles é Filadélfia não vi Filadélfia graças a Deus Filadélfia é bastante traumatizante eu diria assim é importante eu acho ainda mais por ter usado um ator que era que é muito conhecido e tudo mais e tal então faz com que as pessoas queiram assistir o filme não necessariamente pelo tema porque a gente sabe que o pessoal está cagando para viado mas pelo ator tanto que eu acho que o Tom Hanks ele ganhou o Oscar por conta de Filadélfia eu acredito ele ganhou o Oscar Filadélfia e Náufrago ou foi Forrest Gump foi um dos dois Forrest Gump ele ganhou acho que ele ganhou Forrest Gump Filadélfia e Forrest Gump isso exatamente ele ganhou o Oscar dois anos seguidos então é um filme talvez para uma pessoa hétero conservadora conservadora não porque não ia assistir o filme mas uma pessoa hétero que vive na sua bolha etc assistindo não vai causar um impacto ou pelo menos não tanto agora para uma gay que sabe do mundo que a gente vive que qualquer exame de sangue que a gente faça independente do quanto seguro você tenha feito seu sexo e etc você sempre acha que é bom é agora agora que eu estou com HIV mesmo então é isso não sei o que até o momento que você abre seu exame você assistir esse filme com todos os horrores que o HIV traz e isso eu estou falando só da parte ruim do filme porque tem coisa muito legal que foi o primeiro processo que um homossexual ganhou e etc e tal mas nossa é aterrorizante é para não trepar nunca mais e meio que cumprimei esse papel de aterrorização porque você tem uma geração inteira aterrorizada com HIV e AIDS sim e a gente pegou o reflexo dessa geração não necessariamente nós fomos essa geração porque eu não era adolescente nessa época tanto então acho que eu não era um jovem adulto diria então para mim não pegou tanto pegou mais a ressaca disso ao mesmo tempo porque também por causa do avanço da qualidade de vida de quem é soropositivo enfim da maravilhosa informação que as pessoas que estão indetectáveis não transmitem o que faz com que todo mundo fique muito mais seguro porque essa informação essa certeza nossa gente isso é uma das coisas que deve fazer um boi tão grande para quem é soropositivo porque ela tem certeza de que o fato de ela estar se tratando faz com que ela não vá contaminar ninguém acho que isso dentro da mentalidade de culpa cristã que a gente carrega que é muito difícil fugir faz uma puta diferença talvez por causa disso a geração atual de jovens gays com vida sexual ativa pague tanto para HIV AIDS e STs de modo geral assim você tem uma não vou nem dizer uma romantização que seria escroto mas você tem uma despreocupação muito grande com os preservativos você tem a preca aparecendo como a segurança não mais um dispositivo não mais um dispositivo de segurança porque é um grande dispositivo super importante mas que não é o único dispositivo que a gente tem enfim e também são pessoas que estão numa sociedade que não faz tão mais a associação entre HIV e AIDS e homossexualidade HIV e AIDS hoje não é mais a plaga gay exclusivo exclusivamente ainda existe o estigma mas assim existe o estigma é muito grande tanto que as pessoas estão lutando agora para transfusão disso aí enfim mas não é mais porque as pessoas morriam muito rápido as pessoas morriam porém se você assistir qualquer filme que fale sobre o tema ou qualquer série as pessoas morriam morriam rápido morriam certamente médico é se a sua princesa Diana ir lá e abraçar uma pessoa com HIV e beijar no rosto uma pessoa com HIV para as pessoas começarem a tratar como gente não como defunto andando enfim muita coisa mudou a gente avançou bastante mas essas narrativas falam sobre HIV e AIDS elas são amedrontadoras totalmente e eu acho que elas foram e o design delas é feito para que seja amedrontador amedrontador e hoje em dia para mim amedrontador não tem contágio é amedrontador por saber como as pessoas tratavam as outras sim isso me faz um mal por isso que por exemplo eu não assisti The Normal Heart até hoje você sabe você me conhece você sabe que eu não sou uma pessoa que se emociona tão facilmente mas tem coisas que você se sente ali porque é a sua vida a gente pode não ter uma sorologia positiva mas nós conhecemos essas pessoas né essas pessoas não no sentido direto mas assim é o nosso universo então é muito fácil a gente ser encapsulado por aquilo ser engolido por aquela história e falar puta que pariu porra é pensar nisso enquanto os gays idosos não cansa porque eles não se referam a esse momento histórico e é negar a existência dessas pessoas é negar a contação da história que a nossa história morreu junto a história é contada pelos sobreviventes dos anos 70 e 80 e a gente conhece todo mundo conhece as histórias dos cantores que morreram todo mundo conhece o Fred Mercury todo mundo conhece o Hazusa todo mundo conhece o Renato Russo então são coisas que marcam muito de novo a nossa geração foi muito marcada por essas perdas elas eram recentes e as músicas eram relativamente recentes então pra gente isso foi muito marcante é muito doido pensar como nós que temos 30 anos 30 é alguma coisa ainda fomos muito marcados pela criação da identidade de homem gay pelo HIV AIDS dos anos 70 e 80 e como talvez isso não afete tanto os meninos gays hoje em dia que bom mas é muito bom eu só acho é como tudo eu odeio a gente parece muito que a gente está pregando muitas coisas aqui e eu acho que não é isso mas por outro lado é interessante sempre entender como a gente sempre fala de onde a gente veio pra onde a gente está indo e por aí vai sabe não dar as coisas como postas como resolvidas e tudo mais quando está longe disso na verdade estamos aí na homofobia cantando solta estamos aí na homofobia institucional cantando solta porque se você precisa ainda nos anos 20 que existe um movimento para que se possa doar sangue se tem homofobia institucional favorável a eliminação da hipocrisia desse sistema porque recentemente eu vi uma notícia ah um trabalhador do Banco Itaú foi demitido por ter postado fotos com seu namorado o Itaú ele faz propaganda de orgulho em junho a hipocrisia ela é absurda sabe o hipocrisismo é embasado em hipocrisia de mentiras e promessas se não for as hipocrisias de mentiras e as promessas não tem hipocrisismo porque você precisa ser hipócrista você precisa prometer coisas que não vai cumprir e você precisa mentir para todo mundo que dá para chegar lá que todo mundo é bem-vindo que basta ser dinheiro também tem isso e tudo isso é para mostrar o quanto você vai ser aceito caso você tenha dinheiro e aí você tem a realidade batendo na sua cara dizendo que não importa qual está o dinheiro que você tenha às vezes não é o suficiente ajuda bastante mas não é o suficiente eu queria falar uma dica de um filme que não tem nada a ver com HIV é super fofo e é bem antigo também que é o Clube do Coração é um filme super simples na verdade é uma comédia romântica sobre um grupo de amigos gays inclusive um dos personagens principais é o Dean Kane o nome dele eu acho que é o cara que fazia na primeira versão live action de série do O Super Homem ele era o Super Homem que inclusive ele foi bastante corajoso por bastante cedo ter falado que era veado em Hollywood etc o que também de alguma forma limitou os trabalhos dele durante um tempo e eu acho que esse filme é no máximo no máximo de 2000 então era uma época que realmente não era uma coisa comum você falar abertamente da sua sexualidade etc tanto que se a gente lembrar que a Ellen DeGeneres falou na série dela e a série foi cancelada imediatamente ela só foi trabalhar de novo 10 anos depois talvez mais eu acho não tanto coisas nem como necessariamente atriz nem como atriz exatamente porque uma coisa que eu falo nessas conversas que a gente tem às vezes uma festa com amigos etc é que ao mesmo tempo que esses filmes que contam a nossa história e que são geralmente muito tristes e tal são importantes como um registro a gente também quer ver filmes em que a gente não está sofrendo e morrendo dentro filme com viado a chance dos dois viados morrer no final é de 50% enorme enorme então por isso eu queria passar essa dica eu não sei honestamente para vocês aonde encontrar esse filme no momento mas quem conseguir achar clube dos corações partidos é uma delícia então essa é a minha dica para vocês eu quero muito perguntar quais filmes na sua adolescência mexeram com a sua libido sem que doem porque não só George o Rio da Floresta mas eu quero dizer um marco para mim foi um belo dia que eu estava acidentalmente vendo televisão de madrugada e passou garotos de programa do Leonardo DiCaprio não é do Keanu Reeves com o River Phoenix o que é este filme em inglês é My Private Child da Rua o Keanu Reeves muito jovenzinho nem feito tipo antes de Dracula's Bronstockers antes de Velocidade Máxima tipo muito jovenzinho ele é um menino rico que vai morar nas ruas seguindo de programa ele se torna muito amigo do River Phoenix o River Phoenix para quem não conhece é o irmão do Joaquim Phoenix o River Phoenix que morreu morreu ele morreu de overdose e o River Phoenix era um dos nomes do futuro de Hollywood na época que ele fez esse filme inclusive foi um escândalo ele e o Keanu Reeves eram nomes que iriam ascender eles fizeram um filme indie sobre meninos trabalhando como Michel e é um road movie também enfim foi um dos últimos filmes do River Phoenix eu acho inclusive o Joaquim Phoenix até hoje é uma pessoa deprimida pela morte do irmão do irmão com certeza e ele lembrou o nome do filho dele de River em homenagem ao irmão você vê como é que isso mexeu o Keanu Reeves ficou péssimo também ele entrou em depressão quando o River morreu porque eles ficaram muito amigos nesse filme entenda aqui eu compreendo aqui tem uma cena desse filme do River Phoenix montando no Keanu Reeves e se isso não foi um chamado nada mais foi porque eu acho que eu nunca mais em toda a minha existência eu tive uma ereção daquele tamanho eu acho que depois desse dia o meu pai acho que acresceu dois centímetros só nesse dia assim que ele atingiu um ápice de paudurecência que nunca mais foi alcançado e eu falei é mesmo gente eu queria muito estar ali no meio e não tem mais é mesmo né gente eu sou uma gay não gente depois daquilo ali não tinha mais o que discutiu eu discutia o que? como que eu não ia ser com a minha rola ela tinha certeza do que ela queria se eu tinha dúvida o pau sabia cara então eu não tenho certeza eu acho que não eu não tive nenhum filme que ativou minha sexualidade dessa forma mas definitivamente eu tive inspirações em filmes que ativaram outras coisas em mim e geralmente como a gente estava falando a gente falou da múmia que era tanto da personagem da Rachel Wise quanto da Natsuna Moon por exemplo eram personagens que ativavam em mim uma coisa diferente que não estava necessariamente não que não estava nem um pouco ligada a masculinidade clássica nem a a masculinidade não clássica também e que era esse outro lugar né que era esse lugar desse poder feminino de outras formas de você ser sabe porque eu acho que geralmente e aí voltando aquela coisa que eu estava falando sobre Hollywood antigo etc e tal sempre se fazia muito uma vista grossa para mulheres de alguma forma né então as mulheres tanto na moda quanto na atuação e tudo mais e tal elas geralmente fazem muito mais sabe sempre tem mais então era muito interessante ver essa multiplicidade de possibilidades e que eram possibilidades muito fortes né muito poderosas e isso me interessava a Bessa sabe então é sempre ver cara se a gente falar de um personagem que é uma galhofa e que ao mesmo tempo que tinha alguma coisa interessante Rita repulsa Rita repulsa Rita repulsa aí o Tokusatsu marcando presença então assim e geralmente eram as vilãs porque elas falavam novamente a coisa da quebra né de uma norma e etc e porque geralmente as vilãs elas são personagens poderosos então você quer ser aquilo você quer e geralmente também por conta dessa disrupção esses personagens femininos vilonescos são personagens que tem alguma sexualidade aflorada que também é uma coisa que principalmente para um jovem viadinho e etc é uma coisa interessante para que a gente consiga sair de nós mesmos e que a gente possa dar o nosso rabo comer a quem a gente quiser e por aí vai então você jovem viadinho que porventura esteja ouvindo esse podcast não é porque você está se identificando com as personagens femininas que você é uma pessoa trans é exatamente é muito importante porque às vezes as pessoas ficam transsociando as relações de gênero se você se identifica muito com mulheres por tanto você precisa questionar seu gênero acho que todo mundo precisa questionar seu gênero mesmo que eu acho importantíssimo até porque você não precisa ser trans para achar o seu gênero o ó enfim a gente fala mesmo no meu caso inclusive eu conheço por exemplo vários homens trans que acham ser homem uma merda mas são homens trans então você pergunta você não é binário infelizmente eu sou binaríssima não tem nem o que fazer não tem nem para esforrer é isso aí mesmo é essa bosta aí que Deus me deu para eu viver a Cheryl olhou para mim e falou vai sim tem março sim e sofrer na mão dessa sociedade estou eu aqui eu não gosto desse termo não conformativo com gênero eu estou ele não estou conformado não estou estou inconformadíssima mas o que eu posso fazer então você viadinho que acha personagens femininas mais interessantes que personagens mais clínicas está tudo bem porque eles são mesmo e lembrando que personagem é alegoria alegoria não tem gênero gente então é sobre a força que aquele personagem carrega então você muito possivelmente não está inspirado necessariamente no gênero daquele personagem até porque pessoas são feitas de multiplicidade geralmente personagens são extremamente estereotípicos né então não seja um personagem seja você mesmo pegue todas as referências que você tem e utilize para ser o seu melhor eu a não ser que você seja uma pessoa horrível aí é melhor que você seja um personagem mesmo sim aí você seja seja o personagem de uma pessoa legal no caso personagem melhor entendeu pega um personagem que não seja por exemplo a Regina George vai ser que aí a gente gosta mais de você às vezes é melhor você não ser você mesmo porque você mesmo é horrível fica essa dica aí esse coaching de empoderamento empodere-se de ser alguém melhor do que você é sendo outra pessoa cheio de positividade uma delícia um doce e vamos para as nossas nossos quadros na semana e o nosso primeiro quadro é 15 anos e 5 anos e 6 anos e 6 anos eu tenho incômodo você sempre é nervoso eu me incomodei essa semana eu sempre me incomodo mas geralmente não é tão intenso e é por isso que eu gosto de trazer coisas do dia a dia da nossa vida real como uma pessoa dona de negócios que sou eu acho que não tem nada mais irritante do que aquela última mesa no restaurante que sabe que está todo mundo limpando em volta dela com as vassouras está todo mundo já de roupa da sua vida normal sentada ali na cadeira esperando a pessoa sair e a pessoa continua conversando por pelo menos mais meia hora até você chegar com a conta e falar pelo amor de Deus paga e vai embora e vai embora por favor se você ainda quer ser atendido nesse restaurante você vai embora nesse momento isso também serve pra você que aluga mesa e cadeira de praça alimentação de shopping pra ficar apenas conversando enquanto tem gente em pé com a bandeja na mão não seja essa pessoa não seja essa pessoa e qual a sua irritação? bem como o insignificante dessa semana talvez não seja tão insignificante é com as gays dizendo que o Eduardo Leite saiu do armário quer dizer saiu da cristaleira porque todo mundo já sabia que ele estava lá dentro ele só precisou abrir a porta dizendo que o Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul dizer no encontro com o Bial que pra começar é com o Bial Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul disse que é gay e aí eu tenho que ler na menina internet que isto é representatividade é importante dizer que o Eduardo Leite é do PSDB não é partido governista que diz que não é que essa é a parte melhor do PSDB que o PSDB faz a Cátia Cega ele vota tudo junto com o governo mas depois diz que não está a favor do governo e aí eu tenho que ler isso que a gente está sendo homofóbica com ele só porque ele é branco padrão quando na verdade ele faz parte do partido do autor da lei da cura gay porque a lei da cura gay queridos não é do Marco Feliciano pede um infeliz do PSDB tá então assim o PSDB dizendo como é lindo a diversidade mas não expulsou e some até hoje ele está lá não sei nem se ele não é do mercado mas ele não vai e aí a gente teve que perder um tempo discutindo entre si entre as pessoas porque como dizem as pessoas negras e isso é uma coisa muito legal que se pontua existe um narcisismo branco que faz com que todo mundo defenda o branco sim então assim se você os brancos vão sempre se defender então qualquer ataque ao isso eu pessoa branca falando tá gente então qualquer ataque ao gay branco de classe média padronizado por causa desse narcisismo branco reflete em todos os outros então todos os outros se sentem atacados como se eu estivesse falando sobre eles mas eu não estou falando sobre eles eu estou falando sobre uma questão política que vai para além deles e aí é isso a gente teve essa semana inteira até esse momento da gravação ainda vamos continuar um tempo perdendo tempo discutindo isso e não vai funcionar para nada porque no final das contas as pessoas acharam o máximo de falar isso porque tá todo mundo desejando mamar a rola dele sabe o que a única coisa que ele vai mamar é nas citas do governo ele não vai mamar a sua rola bicha você padrão não vai te comer só porque você vai votar nele enfim esse é muito incômodo isso é uma coisa que a gente tem é com a sociedade gay de uma forma geral que é você quer ser aceito pelo padrão então você acaba concordando ficando de quatro por qualquer outro qualquer coisa que essa pessoa disser para ser aceito e querido ele não vai te aceitar luta pelas pessoas que querem o seu bem por favor que não precisa nem ser gay isso inclusive porque não adianta nem... e aí é muito bom os meninos são ótimos Eduardo Leite se torna o primeiro homem gay assumido a não pagar os professores e mandar a polícia jogar a bomba de gato no Cremontinho em manifestantes vai planeta é sobre isso gente oh meu Deus e vamos falar então dos nossos elogios pequenos elogios cara então meu elogio dessa semana vai para Valéria Barcelos uma cantora maravilhosa ela fez um vídeo hoje hoje dia quatro talvez três hoje dia três hoje ela fez um vídeo falando sobre representação e representatividade e a forma como as pessoas falam durante o mês do orgulho sem ao menos convidar as vozes dessas representatividades dentro dos programas e tudo mais então é muito fácil você ficar discutindo travestilidade não-minaridade e por aí vai dentro dos programas sendo que você não é nada disso sem ao menos convidar a pessoa ou as pessoas que realmente representam essas siglas e por aí vai então parem de falar merda deem a voz a quem precisa falar então Valéria foi muito cirúrgica muito maravilhosa então quem quiser procurar está no instagram dela Valéria Barcelos oficial perfeita eu assisti o show dela lá em Porto Alegre no Venezianos que é um bar do tamanho da minha sala e ela fazendo show lá parece que eu estou na apoteose assim é maravilhoso óbvio qualquer lugar que a Valéria está é isso meu pequeno elogio hoje não deixa de ser um shade porque afinal de contas eu não sou obrigada meu pequeno elogio hoje é pro agente de uma drag queen que ele é muito bom essa drag queen ela faz música e ela não faz música há muito tempo ela não implaca nenhum sucesso há muito tempo ela não é relevante no momento eu não estou falando em talento tá gente porque não estou aqui para jogar talento de ninguém não estou falando em mídia mesmo ela não está aí na mídia aparecendo mas ela está fechando vários várias publis com gente que está bombando e eu acho que essa gente é muito bom mas também me alertaram que ela deve ser uma ótima pessoa de trabalhar junto o que também faz com que as pessoas queiram voltar a trabalhar com ela disseram pra mim eu nunca trabalhei com ela não mas enfim o Yanxi está fazendo finais aqui vamos deixar no ar enfim essa pessoa aí tá de parabéns você consegue fechar contrato pra ser gay fazer propaganda junto com o Gil do Vigor a Pepita ali a Clark e a Alessia que são pessoas que estão aí gente se eu tenho um agente e me coloca no mesmo espaciográfico do Gil do Vigor eu não preciso eu não sei nem para dar o cachorro gente eu faço tudo em mamada no Gil é uma das pessoas que estão mais quentes gente no momento no momento sabe gente como é se a gente conseguir enfiar você numa propaganda numa foto em qualquer coisa que o Gil do Vigor dê parabéns pra ele ele é muito bom enfim esse é meu pequeno shade elogiante porque eu tô muito boazinha nesse podcast vamos combinar aqui calma a gente está esquentando as pessoas precisam entender o nível do nosso veneno então o episódio 15 o negócio vai estar muito difícil vai estar com nome e sobrenome é estou velha para ah gente tô velha pra tanta coisa eu tô velha pra muita coisa inclusive eu tô velha pra seguir instruções de usar um bot no Discord no Discord a gente precisou convocar uma gay mais nova que é a Silk beijo pra Silk beijo pra ensinar a gente a gravar esse podcast que eu espero que realmente esteja gravando porque a gente está duas horas aqui falando e eu espero que ele grave bem bonito e é isso eu tô muito velha pra isso eu tô cara eu tô muito velha pra isso eu tô velha demais eu tô me sentindo assim é, tá muito difícil ser jovem tecnólogo antenada gente muito complicada eu tô muito velha pra fazer exercício no inverno gente muito difícil fazer exercício no inverno eu acho complicadíssimo é ótimo porque você não é sua mas ao mesmo tempo começar é muito complicado Melissa você tem dificuldade de fazer exercício o ano inteiro para com isso eu acho que isso é uma inverdade tá eu estou parado é no momento por causa da pandemia no momento é verdade um momento que dura muito é o que eu posso fazer o Bolsonaro não comprou a vacina e a vacina ainda está vencida bom e é com essa nossa dificuldade técnica que nós nos despedimos de vocês hoje fechando o tema e pedindo que vocês sigam o nosso novo Instagram que é arroba velhas amargas se quiser ouvir o nosso podcast no Youtube é tá no canal da Melissa e nos sigam nas redes sociais que o meu é arroba dinastiaxi e o da Melissa arroba melissalorange muito obrigado gente muito obrigado peraí eu tenho mais uns recados para dar galera que por um acaso esteja me ouvindo no canal agora é um negócio que eu preciso ver porque eu não sei é uma coisa de eu ter conhecendo o público que está no canal está acompanhando um outro trabalho meu que não é esse então eu preciso entender vocês que estão assistindo que estão me ouvindo agora vocês assistiram no Spotify você e por um acaso deu play você deu play nisso porque apareceu a notificação e não sabe do que se trata se vocês me comuniquem deixe um comentário aqui fala comigo tá a gente criou o Instagram para ter uma forma de vocês falarem com a gente diretamente então se você quer contar uma história de qual filme que foi o seu despertar para a homossexualidade para a lesbianidade para a bissexualidade qual foi o filme que fez você perceber uma existência travesti transexual fala com a gente porque a gente começa o próximo podcast falando sobre isso sobre os comentários que vocês enviarem tá porque a gente fala participe mas participe como participe assim fale qual foi o filme que te deixou de pau duro qual que te deixou molhada qual que você se reconheceu enquanto espiritual manda o seu conto erótico para a gente a gente quer todas as informações que vocês puderem passar para a gente para a gente poder engordar as velhas amargas porque a gente sabe que é uma coisa muito séria da velhice que a gente vai perdendo massa óssea e massa corporal então a gente precisa dessas histórias bastante leite para poder superar a osteoporose então manda manda leitada quer dizer participa tá gente pera não então manda leitada mas não precisa ser do Eduardo Leite ok um beijo tenha um bom final de semana resto de semana e fieco conheça que eu vou fala aí um beijo gente uma boa sexta-feira e um bom final de semana e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti